Olá, entre os dias 20 e 21 de setembro acontece a quarta edição do simpósio de sepsis no Hospital de Clínica de Uberlândia. A sepsis é uma complicação que pode acontecer no organismo por conta de um processo infeccioso. Tem mais detalhes sobre esse problema e sobre as inscrições para o evento no portal de notícias da UFO. E setembro também é mês de inscrições na Ezeba, Escola de Educação Básica aqui da nossa universidade. Os pais podem inscrever os filhos para concorrer às 60 vagas de educação infantil. Vão ter também listas de espera para as outras turmas. Tem detalhes no portal de notícias. Bom fim de semana e até segunda-feira.